11 horas e 35 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade continua com a gente, hoje tem feriado imprensado tanto para o estado quanto para o município, teve muita gente que só saiu da cidade ontem e só deve voltar no domingo, ainda tem dois dias aí para o pessoal aproveitar muito e as nossas equipes de reportagem estiveram nas principais saídas para poder acompanhar essa movimentação, quem pegou a estrada, quem foi pela ponte lá para a região metropolitana do nosso estado do Amazonas, aqui da nossa cidade e você que tem do outro lado vai acompanhar como é que foi essa movimentação. A fila era grande, Aldemir esperou 4 horas para embarcar na balsa. Isso é difícil, a vontade de dirigir é muito médio, muito difícil, não tem balsa, pouca balsa, devia ter mais balsa. É, quem quis aproveitar esse feriado do outro lado do rio precisou de paciência. Estou esperando aí ver se tem balsa no porto para ver se a gente desce mais rápido para atravessar. Segundo o proprietário das balsas, cerca de 1.500 veículos deixaram Manaus aqui pelo porto da Seasa e os destinos mais procurados foram Careiro Castanho, Autazes e Manaquiri. São sete balsas, sete balsas saindo em seguida uma atrás da outra e ao mesmo tempo de lá só desembarca, pega o que tiver lá e que a demanda realmente é desse lado. Já na rodoviária de Manaus, as cidades mais procuradas eram Itacoatiara, Manacapuru e Rio Preto da Eva. Vamos curtir o feriado um pouquinho na casa das amigas. André aproveitou o feriadão para ir a Itacoatiara, mas ele tem um motivo especial, vai levar o filho de três meses para os avós conhecerem. Já que está com três meses que está querendo conhecer, aí eu vou lá para aproveitar esse final de semana, né, para ele conhecer e brincar mais um pouco lá também. Algumas empresas tiveram que colocar três ônibus extras para atender a demanda, mas os taxistas não gostaram nada desse feriadão. É que as corridas para os municípios foram poucas. Na barreira da polícia militar, a movimentação de carros também foi intensa. Segundo a polícia militar, mais de 3 mil veículos saíram de Manaus nesse feriado. E olha, você que tem de outro lado, a gente sabe que no domingo tem a volta, né, desse feriadão e tem que ter aí muita consciência para voltar com tranquilidade também. Nós mostramos aí na reportagem da Priscila Mello as principais saídas e falamos também da saída lá do Porto da Ceasa. Teve uma fila enorme, né, a gente trouxe aí, inclusive ela disse que precisou de paciência, tem que ter paciência mesmo, porque todo mundo tem a mesma ideia. Porque no fim de semana, aliás, nesse feriado está acontecendo lá a Feira Agropecuária, lá do Careiro Castanho. É a 11ª edição da Feira Agropecuária e teve um monte de atração legal, inclusive teve escolha da Rainha. Raça Negra foi para lá cantar também e até vaquejada. Olha aí. A primeira noite da 11ª edição da Agropec começou com o desfile das candidatas à Rainha do Rodeio. Ao todo, 11 candidatas disputaram o título. Havia muita animação por parte das torcidas organizadas. Já durante as montarias, a adrenalina dos cowboys invadia as arquibancadas com montarias de tirar o fôlego. O ministro está recombinando, mudou a galera, gostou, mudou para trás, sensacional, apoiado, ele é um cara. Mas o destaque ficou por conta de um susto. Após uma das montarias, um dos salva-vidas acabou virando as costas para o animal solto na arena. Que acabou levantando o boiadeiro cerca de 2 metros do chão. Mas não passou de um susto e o salva-vidas está bem. E para fechar a noite, a banda Raça Negra tocou seus sucessos até as 2 horas da manhã. A Feira Agropecuária ficou por dois anos sem ser realizada no município. Isso agora foi retomada a edição. Passa Negra, né? E olha, gente, o pessoal aproveitando aí esse feriado prolongado para poder curtir. Foi para o Careiro, foi para a Itacoatiara e teve muita gente que foi a Presidente Figueiredo também. E a Corredeira do Urubuí, principal balneário da cidade, ficou lotada. Quem vai trazer as informações para a gente na reportagem é o nosso correspondente, lá em Presidente Figueiredo, Jackson Salva-Terra. A todo momento, as pessoas chegavam na Corredeira do Urubuí para aproveitar o feriado e se refrescar nas águas escuras e geladas. Celso veio de São Paulo com a família e aproveitou para conhecer Presidente Figueiredo e levar uma lembrança para casa. Primeira vez que eu venho, né? Então o que acontece? Eu vim por eles. Eu, primeira vez. Então, aqui tudo para mim é bonito, tudo da hora. Primeira vez que eu venho, nunca viajei para cá, então, muito bom. Apesar da Corredeira do Urubuí estar com nível baixo de água, mesmo assim as pessoas escolheram o balneário para fugir da vida agitada da capital e se divertir no município. Muita gente aproveitou o feriado de 7 de setembro e procurou os banhos ao longo da BR-174. Aqui em Presidente Figueiredo, o lugar mais frequentado foi aqui na Corredeira do Urubuí. Além da Corredeira do Urubuí, o município dispõe de diversas cachoeiras espalhadas pela BR-174 e a M-240. A maioria é particular. Para visitar, o turista tem que pagar uma taxa e se deliciar das belezas naturais e aproveitar o feriado prolongado. Olha, Jackson, tu não me engana não, Jackson. Eu sei que tu estava com essa blusa aí e que estava de bermuda aí embaixo, hein? Eu estou ligado em ti, viu, Jackson? Tem que pagar mesmo uma entrada lá para a Corredeira e para qualquer tipo de atração que tem aí em Presidente Figueiredo, principalmente as atrações em que a pessoa se refresca, né, e fica tranquila ali em contato com a natureza. Porque tem que manter esses locais. E para manter esses locais, precisa-se ter dinheiro para poder limpar, para poder organizar ali a bebida, deixar o pessoal todo dentro dos lugares corretos, não espalhar a sujeira, botar cestos de lixo, para poder manter as belezas naturais que só o Presidente Figueiredo tem. É nosso! Vamos aproveitar e aproveitar com consciência. 11 horas e 41 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa, fez o teste do biquíni no fim de semana. Ah, não engorda o teu brigadeiro não, né, Lucas? Claro que não. Faz bem com o coração. Faz bem com o coração, faz bem com a saúde. Alivia, alivia, deixa uma felicidade imensa. Se estiver com o TPM, então, é feliz. É o remédio. É o remédio. Ficou assim, né? Cheio de brigadeiro. Mesmo o pessoal do Manaus Mais Saudável. O pessoal do Manaus Mais Saudável está de olho em mim aqui, ó. Pera lá, gente. Ah, esse é um programa de contrastes. É uma tentação, né? Esse é um programa de contrastes, entendeu? A gente fala de gordice aqui desse lado do programa, mas daqui a pouco a gente passa ali para o outro lado e fala de dieta, gente. Como é que a gente consegue se equilibrar desse jeito? Ah, a pessoa fica desequilibrada. Ah, a pessoa come depois que aí, sabe? E lá para o CTL, entendeu? Como é que faz isso, né? Isso é complicado, massa. É, mas você que está do outro lado aí, que está na dieta e tudo, pode comer um docinho de vez em quando, não tem problema não. Ah, no final de semana é sempre liberado, né? E olha, eu vi uma coisa uma vez assim, acho que quem falou foi Glória Calil, que é a nossa maga, né? Nossa maga da educação. De se é para sair da dieta, tem que sair da dieta com categoria e sair da dieta com um doce bem gostoso. E você pode ter certeza que se é brigadeirinha, não faz qualquer doce, não. É verdade, massa. Lembrando, pessoal, da promoção, quem ligar aqui no 3307-3950 vai estar levando as quatro caixas. Mas para você que quiser levar o bolo também, você tem que seguir a página da Cia no Instagram e a página do Programa Agora. Vai lá no Instagram, pesquisa Programa Agora, você vai encontrar a página. Olha, está lá, está aí embaixo, olha. Essa daí. Cia Brigadeiria, essa é a página do Lucas, que é da Cia Brigadeiria. Você segue essa página e você também segue a página do Programa Agora, tá bom? Para você poder ganhar o bolo. Vai fazer o sorteio depois, né? Vou fazer o sorteio. E para você que quiser fazer encomendos para o final de semana, já manda o WhatsApp, você que vai fazer aquela festinha. Pessoal, nosso centro é uma delícia. Centro Gourmet com até cinco sabores. Você vai impressionar os seus convidados. O que a gente tem de feedback é muito bom, os clientes adoram. Então não perca tempo para você que quiser um bolo. Eu comi o primeiro aqui, no outro dia já liguei. E o Lucas, pelo amor de Deus, vai ter uma reunião. Traga Brigadeiria, pelo amor de Deus. É verdade, é verdade. Logo assim, né? Verdade. Agora, a nossa página no Instagram tem uma foto que está assim, né, Jonathan? Cadê a foto? Põe lá o Instagram de novo do programa. Olha a foto, ó. É um bumerangue que ele fez, que você, para poder ver, você tem que fazer assim, tá? Né? Olha, é verdade. Né, Jonathan? Colocou o contrário. Volta para ver aqui. Né? Colocou o contrário. Vira e fica também para o outro lado. Ó, só se para ver. Né, Jonathan? Só se para ver. Tá bom, vou deixar para... Olha aí, ó. Fortinha, gente. Tá fortinha. Tá vendo? Ah, Jonathan. Vem caçar, não. Fica na toa. Não vem caçar, não. Obrigada, tá, Lucas? Obrigado, Márcia. Sinta aqui com a gente que você vê do outro lado e sabe. 3307-3950. Não diga alô. Diga se a Brigadeiria. Difícil é comer só um. E para ganhar o bolo, curte o programa agora e curte a se a Brigadeiria. Olha, gente. Nesse momento, a gente passa um aperreio, um perrengue. Né? Aí eu encontro com essas duas pessoas, gente, falando aqui de doce. E fica sem saber o que fazer da vida, né? Não come. A Cia, ela está agora providenciando também. Olha aí, Lucas. Presta atenção aqui no Marcelo Velota. A Cia está providenciando agora o Brigadeiro e o Lolo Fit. Brigadeiro de Whey. E aí? 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 Se eu engordar, Luca, ficar desse teu brigadeiro, eu não te chamo mais aqui no nosso Agora Premiado, tá? Pabiii! Eu não posso ver se você é uma piruagem, minha, quando eu vejo essa menina. É uma piruagem quando eu vejo essa menina aqui também. Tu desfilei, tia. Ah, foi. Tu estava lá. Sério, é cara de massa. Se eu estivesse lá. Eu ia rir. Eu ia dizer, olha aqui. E dá um sorriso pra mim. Dá um sorriso pra mim. É, né? Toda voçal. Como é que estão as meninas? Tão bem. Estão emagrecendo, né? Estão focadas. Elas estão focadas, né? A Dani ficou entre as 10, né? 10 mais na primeira pesagem motivacional, teve excelentes resultados. A irmã dela também teve resultado significativo. Antes da gente chamar as duas aqui, você que tá do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai saber um pouquinho como é que tá o treinamento dessas duas. E depois a gente vai fazer aqui uma sabatina pra ela saber se elas estão reclamando um monte, se estão com muita moleza. Eu já vi a Bárbara fazendo um negócio assim, eu falei, minha Nossa Senhora, gente, que essa pessoa é possuída, né? E essa aqui também não fica atrás, é por isso que os dois estão juntos, entendeu? É uma coisa assim. Roda aí pra gente ver o treinamento das duas lá na CTL. Hoje a gente entra na academia CTL, salve o Belota, que é pioneira no programa Manaus Mais Saudável. E olha, gente, os treinos aqui não são moleza não, viu? Vem com a gente. Agora! A Bárbara é assim, grita, dança, pula, não para um minuto sequer. E ela é quem incentiva essa turma que vem à academia CTL, salve o Belota, em busca de saúde, de qualidade de vida e haja força de vontade. Porque a motivação é o que a gente chama no Manaus Mais Saudável. O Manaus Mais Saudável é a parte motivacional para todos os participantes. Aquela pessoa que chega meio cansada, meio triste, ela precisa encontrar aqui o ânimo para poder concluir o treino, porque o treino ele não é leve, ele é bem pesado. Então pra isso a gente precisa transmitir toda a energia, estar todo o tempo alegre, e a gente dança, brinca, e isso faz toda a diferença. Não, tu astral sempre? Sempre, sempre. Não tem tristeza aqui não, é 100% alegria. É, alegria não falta mesmo por aqui. E uma das competidoras mais animadas é a Ana Cláudia, nossa telespectadora que participou da promoção do programa Agora e foi selecionada. A Ana, estudante de nutrição, entrou no Manaus Mais Saudável pesando 105 quilos, já perdeu 6 e quer muito mais nessa nova etapa de vida. Uma vida renovada, com tudo em cima, esqueci tudo aquilo pra trás, não existe mais gordura, vai ser tudo magreza a partir de agora. Tô muito feliz por 100 quilos que eu perdi, medida que eu perdi, vou continuar firme e forte, continuar pra frente. E pra frente é que essa turma anda, suando pra perder peso. O professor Marcelo Belota, que também é o idealizador do Manaus Mais Saudável, diz que a meta da Academia CTL é eliminar 600 quilos entre os competidores no primeiro mês de desafio. E haja treino. O nosso treino aqui é um descanso ativo, você vê que a galera não para, né? Enquanto tá trabalhando um grupo muscular, a gente descansa trabalhando outro grupo muscular, é que eu costumo falar, né? A gente descansa carregando pedra aqui. Em meio a esses guerreiros, encontramos mais uma vez a Dani, que já é veterana por aqui. É o terceiro ano dela no Manaus Mais Saudável. Começou com 77 quilos e hoje pesa 55. Esses 22 quilos que foram eliminados, na verdade, no meu corpo, eles também se refletiram em 22% de gordura. Então foi muita coisa embora. Eu sou uma pessoa de estatura pequena, então era muita coisa para o meu corpo e eu sentia muitas dores de cabeça, diários, enxaquecas, eu tinha mal-estar como um todo. E hoje a minha vida é completamente diferente. Quando eu deixo de treinar, eu sinto falta, o meu corpo hoje pede. A Dani foi a incentivadora da Marcele, que é administradora, mãe de dois filhos e tinha uma vida pra lá de sedentária. Se inspirou na amiga e decidiu encarar o desafio do Manaus Mais Saudável. Começou com 101 quilos e em menos de um mês chegou aos 97. Vida parada? Ela não quer nunca mais. Vida, a gente era entregue à preguiça, entregue ao sedentarismo, a cama chamava, né? E hoje não, realmente é outra vida, é outro estilo, é uma vontade, porque o maior desafio da gente é encontrar o tempo, né? Encontrar o tempo, a disposição, a determinação. Então assim, aqui o pessoal te acolhe, te dá motivação diária, mensagens e tudo. Então isso te traz forças que você nem imaginava que tinha. E a gente continua acompanhando esses e todos os competidores do Manaus Mais Saudável, que venceram os medos e a preguiça, pararam de dar desculpas a si mesmos e decidiram ter qualidade de vida. Cadê o clitinho da Academia do PCL? Não sei, eu não sei. Mas é motivador, né? É motivador. Esse é que importa, é motivador. Vem pra cá a Dani e vem pra cá a... a Cláudia. Cláudia, vem. Vocês sabem que eu tô falando com vocês. Fica aqui, por favor. Ah, sim, dá desculpa. Vem pra cá. Fica aqui a Ana Cláudia. Vem pra cá a Dani, fica aqui do meu lado. Olha, o que eu falo aí? Tu doquei de novo? Tu és a Ana. Eu sou a Dani. A Dani, meu Deus do céu. Tu é a Ana Cláudia. É porque eu tô tonta, porque eu vou simulando tanto que eu falei, como é que ela não desmaia depois disso tudo, gente? Me fala, e aí? Do dia que vocês vieram aqui, vocês já emagreceram mais? Alguém se pesou esses dias? Não. Vocês vieram na segunda, né? Eu perdi hoje. Eu perdi um quilo. Perdeu mais um quilo da segunda? Então perdeu sete quilos. Sete quilos. Tu já tinha perdido doze, né? Onze. Onze e meio. Onze e meio. Briga por cada meio quilo. Porque meio quilo significa uma vitória, uma derrota no final disso tudo. Olha o Ivan aqui também, meu. Tu já sabe o que é meio quilo de gordura? Porque ele disse um palavrão, porque sabe como é Ivan Nascimento, né? Então é mais ou menos assim. Vocês dois são os treinadores das duas. Isso, exato. A Bárbara também, que a Bárbara é da equipe do Marcelo Belota também? Por quê? Na verdade, eu sou esposa, né? Eu sei, mas isso é nepotismo. O personal trainer não é bem a minha área, né? Eu sou da área de informática, de computadores. Mas a convivência, né? Porque eu sou da atleta, então a gente acaba inserida no meio também. É na hora de gritar, tá? Ah, comigo. E essa parte é comigo. É, cotida. É militar, né? É a Bárbara megafone. É a Bárbara megafone. A Bárbara é da marinha, né? É, da marinha. Ela tava desfilando lá no dia 7 de setembro e tudo, né? E aí, como é que tá a vida de vocês agora? Fora esse sacrifício que tem que fazer, que eu sei, eu entendo bem disso, tá, minha gente? Como é que tá o sacrifício? Olha, tá difícil, batalhar, correr, que falta só dois meses, cinco dias e vencer. Mas tá muito difícil, não é fácil. Eu acho que de você, das sete pessoas, nós escolhemos oito, dois desistiram, ficaram seis meninas, né? E agora nós botamos mais dois competidores que nós já trouxemos o resultado aqui no nosso programa. Vocês eram as mais pesadas? Eu. Tu era a mais pesada, né, Dani? Porque antes de eu entrar, eu tava com 130, então quando eu me pesei na UFAN, eu tava com 129. Quando eu entrei naquela minha, eu tava com 127, né, Marcela? Quando a gente vê muito pesado, também perde peso rápido, né, Marcela? Exato. E a consequência é que ganhe também, seja mais fácil ganhar a competição. Só que entraram dois competidores também de 130 quilos. Então eu tô lhe falando só pra vocês ficarem espertas, tá? Tudo bem. Se liga. Para de olhar o brigadeiro. Ninguém baixou ainda a tampa daquele negócio? Quem tá cuidando da alimentação delas, aliás, tu tá cuidando da alimentação da? Da Ana Cláudia. Vim pra cá, vamos ficar aqui no meio aqui pra gente ficar pertinho aqui da Ana Cláudia. Fica aqui no meio. A Socorro é nutricionista da Ana Cláudia. A nutricionista da Dani é a Grazi. Ela tá viajando, por isso ela não veio hoje aqui. Aliás, ela é nutricionista da Cláudia, mas é da equipe toda, né, Socorro? Sim. Como é que é esse trabalho? Como é que é isso? É mais fácil emagrecer as meninas ou, por exemplo, eu chego lá no teu consultório assim, Bossa, eu acho que tô bem, né? Acho que tô magra e tal. Eu chego lá e falo, quer perder 5 quilos. Quem dá mais trabalho? Eu ou elas? Elas. 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 Com certeza. Porque eu já sei passar fome, elas não sabem. Né? Eu já sei o que é passar fome, gente. Passar fome é dói, dói. É muita dureza, né? E quando eles reclamam que estão sentindo muita fome, toma água. Robson, aí o João diz pra mim, não fala tanto, mas não tem como, meu marido é assim lá em casa, meu marido é mágoa, eu sou a única pessoa que casei e não engordei. Porque toda vez que eu tô com fome, o Robson bebe água que passa. Com certeza. E aí, ele entende. Credo, gente, até a outra tá me dando sermão aqui dizendo que eu tenho que ficar com foco na entrevista. Vai, continua falando aí. E aí, como é que é a dieta dela? A dieta dela, a gente teve que mudar totalmente a alimentação. O que ela comia antes? Ela chegou lá dizendo que ela comia o quê? Pode contar. Claro. Não perguntei ela não, e pra mim. Vai pra mim. Conte tudo. Vai. Na realidade, ela comia de tudo um pouco, não é, Ana Cláudia? Isso. E é difícil, porque, como sempre a gente conversa, a questão está na mente, não é? Então... O que é que ela comia, socorro? Tudo, tudo que eu posso imaginar. Bolo, tudo, tudo que eu posso imaginar. Até que não é comida, ela também comia pedaço da mesa, pedaço da porta. Ela comia também isso, gente. Às vezes eu fico com vontade de comer a mesa também. Olha, você que tem do outro lado acompanhando o programa, o Marcelo, treinamento, Ivan, rapidinho. Como é que é o treinamento dela? Tem que pegar muito pesado na musculação, pegar no aeróbio? É, no começo, a gente não pode pegar muito pesado, né? Pode pegar muito pesado, porque as articulações, o corpo dela, não aguentam. Então, a gente... Osso não engorda, tá? Só para avisar para vocês, o osso continua osso. Então, vocês vão crescendo, crescendo, aí o osso fica lá, meu filho, né? E aí? Então, a gente tem que começar moderadamente e a gente foi aumentando ao longo do tempo, né? E hoje, elas conseguem fazer o treino inteiro sem ficar descansando, sem ficar saindo do treino. Porque no começo, a gente fazia um pouquinho, aí cansava, sentava um pouquinho, né? Porque é muito peso, né? É muita carga. Aí, imaginou você todo tempo fazer atividade, fazer uma hora de atividade com 50 quilos na costa, que você não estava acostumado? Então, é exatamente isso com ela. Então, a gente foi tirando os pesos e automaticamente a mobilidade melhora e tudo vai melhorando. E elas estão resistindo bem, então? Estão, estão indo muito bem. Elas nunca tinham malhado antes? Ou elas já tinham feito? Você já tinha feito alguma? Eu não. Elas já tinham malhado antes. Feito o quê? Fazer academia. Fala aqui, fala aqui. Fazer academia mesmo. Quanto tempo tu ficou malhando assim? Pelo menos, no mínimo, três vezes por semana? Eu estou com três anos parados, dois anos parados na academia. Antes disso, malhava normalmente, regularmente? Malhava. Eu engordei esses dois anos para cá que eu fiquei parada. Vocês estão sentindo muita dificuldade na dieta? Tu está sentindo muita dificuldade na dieta? Tu ainda está sentindo? Tem um mês já. Logo no começo, sim. Logo no começo. Mas agora, não. É como o Marcelo falou, isso é psicológico. Isso é psicológico. Isso é coisa... Foca, foca. Então tem que focar na dieta. Já está fazendo... Ah, ah, ah. Tanto foca. Foca, não. Já está imitando a foca já, né? Tanto foca. Tanto foca de falar isso. A Bárbara também está trazendo para a gente aqui uma história de superação. Vem para cá, John. É Johnny John. José Dionis. Vem cá, Dionis. Fica aqui do meu lado. De onde tem uma história, sim, que a Bárbara estava me contando, que você teve problemas de saúde severos por causa do peso e por causa da comida, né? É só para você que está aí do outro lado. Nós lançamos aqui no nosso programa da comunidade uma competição com telespectadores do agora. Mas o Manaus Mais Saudável, que já está na sexta edição, tem em média 100, 120 competidores. 120 competidores. Cada edição, né, Bárbara? Agora a gente está com 120. Estamos com 120, mas é em torno de 100 participantes. Em torno de 100 participantes e chega até 120 porque o pessoal fica pedindo muito. Então, são quantas equipes agora, Marcelo? São 11 equipes. São 11 equipes. Então, esses 120 competidores, eles são divididos em 11 equipes porque a intenção do Manaus Mais Saudável é justamente isso, é fazer com que as pessoas, já que não conseguem sua própria motivação, ah, eu vou emagrecer para não perder para aquele. E aí acaba ficando, acaba se motivando nessas condições. E no final, quem perder mais peso e quem perder mais percentual de gordura ganha 2.500 reais. Ganha, os prêmios somando dá 15 mil reais em prêmios. Tanto aí divididos entre os participantes e os profissionais. É uma competição entre equipes. Só deixa eu fazer uma pergunta antes de conversar com o Johnny. Dá para entrar ainda? Não. Não. Já está muito lotado. A gente não tem mais onde colocar a gente. Mas quem quiser treinar, pode procurar as academias, que a gente sempre vem anunciando. Ontem nós falamos da Biofit, nós falamos da Usifol. Estamos hoje conversando com o pessoal do CTL, que é do Marcelo Beloto. Pode ir para essas academias. E tem a Atenas, que é na segunda-feira. Então vai para a equipe e já começa a respirar esse ato do Manaus Mais Saudável. E as nutricionistas também. Quem quiser o contato das nossas nutricionistas, né? Porque tem bastante gente acompanhando o andamento do Manaus Mais Saudável. E pergunta, quem é a nutricionista da Dani? Quem é a nutricionista? Porque vê os resultados. Então a gente também entra em contato conosco e a gente passa os contatos dos profissionais. Johnny, me conta a tua história, Johnny. É, bem, para mim é uma satisfação muito grande estar participando do Manaus Mais Saudável, porque eu vim realmente de uma situação complicadíssima, que sou portador de diabetes, né? Tipo 2, já há 10 anos. Nunca consegui controlar com medicamentos e tudo mais. Estou fazendo também o tratamento ainda com endócrino, mas os resultados não eram satisfatórios. E o que acontece? Que eu estou com um mês, eu já não estou mais tomando medicamento nenhum, até porque a minha glicose chegou a 70. Só, dessa forma eu tive que parar, de parar, porque eu já estava na hipoglicemia, né? Então, porque eu estou fazendo agora uma alimentação saudável. Com exercício físico? Com exercício, que está me dando um condicionamento físico excelente. Eu estou com um peso de menos de 20 anos atrás. Isso eu não consegui há muito tempo. Olha que eu já entrei em vários programas. Esse aqui, dessa forma, esse é o primeiro, sabe? Já entrei em coma duas vezes, inclusive por conta da diabetes. Um no início do mês, em janeiro, e o outro logo em seguida, em fevereiro. Foi em coma mesmo, foi para a UTI e tudo? Foi para a UTI. Quanto chegou a sua glicose? 600. Chegou uma a 600 e a outra a 459. A de 459 tem um princípio também emocional, mas não deixa de ser também uma situação crítica devido à diabetes. Hoje, particularmente, como eu estou falando, não tomou. Foi para 70? Chegou a 70. Aí eu tive que parar o medicamento, porque senão, daí ia baixar mais. E tem um mês que você não está tomando o medicamento? É, tem um mês. Mas você está fazendo os exames? Não, não tem um mês, tem mais ou menos 15 dias. E você está fazendo os exames todos os dias? Estou fazendo o exame, inclusive vou levar para a minha endócrina, porque por telefone ela não acreditou. Entendeu? Então agora eu vou fazer novamente, porque o último que eu fiz foi dia 14, vou fazer agora um recente para mostrar, mas eu tenho feito todos os dias o teste do furuzinho aqui, né? E hoje, inclusive, isso aí estava com 103. 103 depois do café. De refeição, não em jejum, né? Exatamente. Então, Bárbara, são histórias... Mas vocês estão acostumados já com essas histórias, né? Mas como a dele, por ele ter entrado em coma, isso aí foi um pouco impactante, porque a gente soube há pouco tempo. Então a gente resolveu trazer para mostrar que a combinação da atividade física e com uma boa alimentação, ela previne não só doenças físicas, como psicológicas. Então, ninguém pode dizer que isso não funciona. Então você que está aí em casa e nos assistindo, se você combinar atividade física e uma boa alimentação, com certeza você vai ser muito mais saudável, né? E quem faz exercício físico, não tem depressão, não tem nada disso? O caso dele também, ele também foi um dos homens que mais eliminou peso, né? De todo o programa, foi o homem da CTL que mais eliminou peso, ele eliminou 17 quilos, né? Você vê que ele não tinha tanto, então assim, foi muito esforço mesmo, tanto na alimentação como na atividade física e ele está ficando chapado, né? Está ficando com... Sarado, né? É o sarado, é o sarado. Você vai andar por aí com ele levantando a camisa, igual a que ele xicatou, né? Não, vai fazer, vai chegar, vai xicatar, vai chegar lá. Obrigada, Marcelo, obrigada, Dione, parabéns, continua forte, Bárbara, obrigada, Dani, obrigada, Ana Cláudia, socorro, muito obrigada, viu? A nutricionista dele também é socorro. É a socorro a nutricionista dele também. Que cura, é curadora. Adoro. A socorro só é caladinha assim, mas ela é boa. O Ivan está me dizendo que a socorro foi nutricionista também dele na edição passada. Gente, comida, ela mata ou salva? É só isso que eu tenho para dizer. 12 horas e 3 minutinhos, a gente vai para o intervalo com as imagens lá do CTL e daqui a pouco a gente sai de volta, não sai daí não.